Mas o seu argumento é que seria que o Brasil tem que ter uma relação institucional com esse país, não por ideologia. Sim. Mas tem que ter institucional com a China. Não dá para você fechar a cara para a China. Sim, claro. Não, a China... 80% da soja que a gente exporta vai para a China. E deve ser difícil, né? Porque, imagino, a China realmente tem uns problemas no sentido que eles têm um governo ditatorial. Não é democracia, não é o que a gente está acostumado. Então, eu como cidadão, como cara leigo, eu fico meio preocupado com a China crescendo muito. Porque enquanto ela é um parceiro comercial e está aumentando o nosso mercado, eu acho ótimo. Mas a partir do momento que ela quer exportar um pouco da cultura deles no sentido de autoritarismo e dessas coisas, aí eu já não acho tão legal, entendeu? E isso me preocupa um pouco. Mas será que eles estão nessa vibe? Cara, eu não confio em ninguém com poder absoluto, tá ligado? A China tem um plano de poder, desde os anos 40, mais especificamente em 49, quando Mao Tse Tung fez a revolução lá, de que em 100 anos seria o principal país do mundo, em termos econômicos e militares. Acho que eles vão chegar lá até um pouquinho antes desses 100 anos. E, na verdade, é o que eu falei, ali tem grandes oportunidades. Tem que ter uma relação institucional com eles. É um país de quase 1 bilhão e meio de habitantes. A gente é um país aqui que, poxa, é sensacional no agro. Então, para nós interessa vender para eles. Agora, é só manter a nossa independência. Não é chegar, por exemplo, agora e querer colocar goela abaixo, qualquer tipo de política com relação ao Covid, nos ameaçando com relação à compra ou não dos nossos produtos agrícolas. Não estou falando que eles estão fazendo isso, tá? Mas é o tipo de coisa que não é interessante para nós. Se você tem uma loja e você só tem uma pessoa para vender o seu produto, essa pessoa amanhã pode virar para você e falar, Igor, é o seguinte, só eu compro esse teu produto aí. Reduz pela metade. Você fala, não. Ah, é, não. Beleza, vou parar de comprar. Entendeu? Assim como era interessante você no mercado de China, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os árabes, com Israel, enfim. É fazer aquilo que tem lógica de mercado e não fazer o que tem lógica de ideologia. Pô, o Brasil a gente perdeu quase um bi de dólar para construir um porto em Cuba que não produz nada. Não é hub de nada o porto de Mariel em Cuba. A gente gastou, poxa, mais de 15 bi de real mole em Abreu e Lima, que não refina nada. E olha o problema que a gente está vivendo hoje com a Petrobras. A gente é dependente do refino internacional. É por isso que tem essa questão toda. Não se pode abaixar, a Petrobras não pode abaixar tanto o preço a ponto que fique desinteressante do investidor internacional mandar para cá o produto dele, porque senão ocorreria desabastecimento. Mas também não pode elevar tanto a ponto de acabar com essa economia. Então são questões, são questões sensíveis que estão jogadas todos os dias. E está rolando uma treta nesse sentido agora, nesse exato momento, né? Sim, sim. O Bolsonaro deu a declaração dele, 100 bilhões de dólares, dólares ou reais? Reais, né? Não sei. Bom, 100 bilhões de algum dinheiro aí muito... De Bitcoin. Nossa, se fosse de Bitcoin. De Flowcoin. É. Flowcoin. Então, foi... Botar o Banco Central na cola de vocês, hein? Flowcoin aí, ó. Não, mas não é moeda de verdade, é só um crédito. É. Sai fora do Banco Central. Mas ele meio que, tipo, ok, eu entendo que isso é um problema. Eu entendo que os caminhoneiros iam fazer greve se você não fizesse alguma coisa para diminuir o preço do diesel. Eu entendo essa porra. Mas o como você faz também é muito importante, né? E eu sinto que o Bolsonaro, ele não tem muita maleabilidade nesse sentido. Porque teria milhares de formas de fazer o que ele fez. Existem várias que não acarretam na Petrobras perder 100 bilhões de valor de mercado do dia para a noite, entendeu? Será que não existia? Será que, às vezes, ele não toma uma atitude que para ele parece mais fácil, mas é porque ele não enxerga outras soluções, porque ele não é capaz? Cara, esse bagulho da Petrobras foi um bagulho tão doido que o nosso corretor, que toma conta da merrequinha que a gente bota na bolsa, mandou de manhã uma mensagem com o Emma, né? Aí, ó, o bagulho da Petrobras foi interessante. Ele te mandou também. É, falou, é, pode entrar. Inclusive, já entrei com uma grana. Mas... Agora tá baixo de compra agora, cara. Quando o Luna e Silva assumir, tenho certeza, ele vai colocar para bombar. Pelo seguinte, outra coisa, o mandato é de dois anos, tava prestes a acabar. O que eu fiquei sabendo, é bom tomar cuidado com as palavras, tá vendo? É que poderia ter sido dado, nesse momento agora, esse último reajuste, um reajuste abaixo. E parece que só de birra o presidente da Petrobras deu um ajuste a maior do que seria necessário. Por que o presidente da Petrobras tá agindo como uma criança? Boa pergunta. Chamar ele aqui no flow. Seria ótimo, pode vir. Ele não é um cara incompetente. Agora, o presidente é uma pessoa totalmente aberta. Outra coisa, o presidente lidar com os caminhoneiros. Parece que o presidente da Petrobras não. Então, assim, tudo o que faz sentido, se você apresentar para o Jair Bolsonaro e explicar para ele, e ele é extremamente inteligente, ele vai adotar. Ele fala, eu não entendo nada de economia. O Paulo Guedes senta lá, explica isso, isso e isso. A gente tá tendo um governo mais liberal de décadas. Agora, não se dá uma foto... Mas é que olha a competição também do cara, né, mano? É, mas, ó, brasileiro é que elegia. Não, tudo bem, eu entendo. Mas, tipo, ok, ele tá sendo muito liberal, mas ele poderia ter sido bem mais, tá ligado? Isso que eu tô falando. Eu gostaria que ele tivesse sido mais. Eu gostaria de ter privatizado um monte de coisa já. Por que que não... Tipo, em vez de trocar a pola do presidente, por que que não tira o monopólio da parada? Porque o problema é o monopólio da Petrobras, não é? Também, também. Então, por que que você vai atacar um sintoma em vez de atacar o problema de verdade, tá ligado? A doença de verdade. Ah, tinha medida provisória caducando na Câmara porque o Rodrigo Maia não aprovava. Você acha que ele ia realmente deixar a gente marcar um gol com privatização? Então é a Câmara que tá bloqueando. Agora a gente tem um horizonte muito melhor. Você vê só, já estamos falando em privatização da Eletrobras. Poxa, isso aí, o tempo do Rodrigo Maia, esquece. Não tinha como. Por que que o Rodrigo Maia fica de birra com vocês? Por que que ele é o inimigo político de vocês? Tão forte, ferrinho? Porque talvez o que ele queria, a gente não deu pra ele. Ele tava acostumado com outro tipo de negociação e a gente não estava permitindo. Será que é só isso? Pergunta pra ele. Por que tá rolando umas negociações no governo Bolsonaro, né? Sim, algum diálogo tem que ter. Ora, é o Congresso Nacional. Eu entendo, eu entendo que é institucional, de certa forma. Antes reclamavam que ele não tinha governabilidade. Que ele não conversava com o centro. Agora tá conversando com o centro, etc. Então fala, ah, tá se... Calma aí, cara. Dois anos e meio quase, sem nenhum escândalo de corrupção. Em 2015, no último ano de Dilma... Nenhum grande escândalo de corrupção. As estatais, me aponta um. Não, teve umas paradas que cheiram muito mal aí. Qual condenação que teve? Não, condenação não. Mas é o brasileiro, tipo... Pra meio... Pra bom entendedor, às vezes, meio palavra basta, né? Eu tô aguardando aqui alguém do governo ser preso, etc. O Lula tá soldo, tá ligado? Pode acontecer. É que eu tenho que medir as palavras aqui. Que você tocou no STF. E eu quero sair daqui livre. Ah, é importante. Entendeu? Ó, eu vou dizer aqui. Eu reprovo totalmente a atuação do STF. Em toda a minha vida que eu ouvi eles fazendo coisas. Parece que eles usam o poder que eles têm de uma forma totalmente autoritária. De uma forma que visa apenas os interesses políticos deles. E não necessariamente eles estão olhando pra parar de uma maneira lógica, de uma maneira pra entender qual que é realmente a interpretação correta da lei. Parece que eles usam a interpretação da lei pros objetivos deles. Eu tenho essa sensação como cidadão. Não estou imputando nenhuma falha de caráter a nenhum específico. Apesar de eu não ir muito com a cara do Gilmar Mendes e nem muitos outros. Nenhum deles, na verdade. Nenhum deles. Nenhum deles, eu olho pra eles e eu falo Caralho, esse cara é um cara sério pra caralho. Tá ligado? E tá lá. Tem um cara, você fez um olhar. Quem que é o STF sério aí? Não, eu tô pensando. Eu tô fazendo assim. Calma. Pode ser ajustado na próxima pergunta. Não, é que eu achei que você tinha pensado em alguém mesmo. É que o STF é um universo muito... O STF é um universo muito reduzido. São apenas 11. Agora, se você comparar, por exemplo, com a Câmara. Cara, é que o exemplo negativo sempre é o que vai ficar. É difícil você destacar as pautas positivas. A Câmara também é uma merda, na minha opinião. Às vezes tem, cara. Às vezes tem. Eu, quando eu tava estudando pra concurso, eu acompanhava, assim... Tem um sistema que você recebia no e-mail, chamava de sistema push. O concurseiro normalmente tá acostumado com isso, que são as decisões do STF, que viram jurisprudência, etc. E aí você começa a acompanhar os ministros. Pô, cara, gostei dessa daqui. Daqui a um mês, tu pisou na bola. Não gostei. Então, assim, é difícil você analisar e falar assim, gosto de todos, etc. Você não vai achar isso, porque só você é igual a você. É verdade. Ninguém vai pensar igual a você. Sim, sim. Mas dá pra ver algumas decisões que, tipo... Eu já vi uma vez um ministro falando que ele primeiro forma a convicção pessoal dele e depois ele corre atrás da lei pra ver onde é que ele vai embasar. Porque a lei, ela tira pra tudo quanto é lado. Você pode manter um cara solto ou um cara preso. Você pode manter um cara solto ou um cara preso.